Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Disponibilizou a lista de espera. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank disponibilizou na sua plataforma digital aí o pedido para entrar na lista de espera e fazer o teste da conta digital mais aguardada de 2019, hein? A do C6 Bank já está vindo, ó, salpigindo e eu falei, né? No mês de maio, mês de junho vai estar disponível para vocês testarem a conta e foi dito e feito. Agora em maio vai estar disponível para teste a conta C6 Bank. Para você ter acesso à conta do C6 Bank, basta você entrar no site www.c6bank.com Você vai clicar aí no botãozinho onde está escrito Pedir Convite, tá? Você vai clicar em Pedir Convite Você vai digitar o seu nome completo O seu e-mail completo Seu CPF Um telefone para contato, de preferência um celular Li e concordo Não sou um robô Pronto, Pedir Convite Fazendo isso, você vai entrar na lista de espera do banco C6 Bank E assim que for chamado, você terá Você poderá testar, então, a sua conta digital do C6 Bank A princípio, tá? A princípio, deve ter algumas tarifas na conta do C6 Bank Porém, o que me chama a atenção no C6 Bank É a frase aí, a mensagem que tem Somos C6 Bank, né? Lê comigo aí Estamos construindo o seu próximo banco Totalmente digital Sem burocracia Sem filas Sem complicação De baixo custo Porque serviços como saques e transferências são básicos E não deveriam ser cobrados Transparente Sem letras miúdas Nos contratos E customizado do jeito que você gosta Na frase onde está escrito De baixo custo Porque serviços como saques e transferências são básicos E não deveriam ser cobrados Dá a entender que poderá ter cobrança Valor baixo Mas dá a entender que vai cobrar Quando ele fala na primeira frase Estamos construindo o seu próximo banco Totalmente digital Sem burocracia Sem filas Sem complicação Não entra a frase Sem cobrança de tarifas Ou 100% grátis Tá? Então dá a entender Dá a entender Que o banco C6 Bank Deve cobrar alguma tarifa Tá? Então vamos aguardar aí Né? No mês de maio O lançamento oficial Para todo mundo testar a conta Em sistema beta Tá? Do banco C6 Bank E aí sim Nascendo as informações mais completas A gente faz um outro vídeo Trazendo para vocês aqui Tá bom? A princípio O cartão também Terá a tecnologia Contactless Então Vocês podem ver Na tela do vídeo Nós já temos o vídeo 1 Mostrando o C6 Bank Onde eu mostro aí O cartão Com a tecnologia Contactless Esse foi o vídeo de hoje Referente ao lançamento Da lista de espera Do banco C6 Bank Aqui no canal Cartões de crédito A alta renda Lembrando que o link Do banco C6 Bank Estará aqui embaixo Do nosso vídeo Até o próximo vídeo Fique com Deus